Fala pessoal, bem-vindos aqui ao APTV. Esse é o canal que você confere as novidades, os principais lançamentos imobiliários aqui da cidade de São Paulo. Vídeo de hoje, vocês vão conhecer o Mudipat, o Butantan, um empreendimento que está sendo lançado no Jardim Bonfilioli, um bairro bem residencial, raríssimo de se encontrar. Lançamentos por aqui, o último que você conferiu foi o Vibra Butantan, produto de grande sucesso, mas o Mudipat, o Butantan, está numa localização ainda mais privilegiada, você vai estar bem próximo à Rodovia Raposo Tavares, uma rodovia que te liga para a Cotia, para a Granja Viana, e em direção a São Paulo, você vai cair na Estação Butantan do metrô, vai ter acesso a Marginal Pinheiros, então você vai estar numa ótima localização. Um outro produto que eu trouxe, o da Curio Máximo Butantan, fica bem próximo aqui do Mudipat, mas do outro lado da Rodovia, mais para o lado do Jardim Periperi, diferente do Bonfilioli, que já está mais próximo à USP, ao Osasco, você vai estar pertinho também da Corifeu de Azevedo Marques, avenidas importantes aqui da região, bairro residencial, muitas casas, poucos prédios, e os poucos prédios que existem vão ser bem disputados, disputados, e esse terreno é um verdadeiro achado, um terreno bem grande, você repara que o prédio é bem largo, apesar de ter poucos andares, por conta da regulamentação, não é permitido construir prédios muito altos, por ser um bairro residencial, você vai ter 35 unidades por andar, vai ser um prédio bem grande, com diversas unidades, condomínio barato, e financiamento pelo programa Casa Verde Amarela, uma das opções mais econômicas aqui do Jardim Bonfilioli, e o prédio completinho, você vai ter muitas áreas de lazer, piscina, inclusive, toda a sua família vai adorar o Mudipat, o Butantan. Produto apresentado, vamos começar a mostrar as plantas aqui do Mudipat, o Butantan, até porque são diversas metragens, são muitas prumadas, então tem apartamento para todos os gostos, vou começar passando essa planta de 28 metros quadrados, apartamento de um dormitório, dá uma olhadinha, você tem o quarto separado dos demais ambientes, te dá uma certa privacidade, planta com varanda também, aquela varanda que ocupa todo o apartamento, vai de uma ponta para outra, você tem um ponto grill, dá para instalar uma churrasqueira na varanda, e do outro lado dá para montar um escritório, colocar a cadeira, o computador, e você ter um espaço de trabalho na varanda, um apartamento muito bem otimizado, perfeito, para quem vai morar sozinho, para quem é estudante da USP, acaba sendo uma ótima opção essa planta aqui do Mudipat, o Butantan. Bora passar as outras plantas, a gente tem diversas metragens, mas apartamentos do mesmo tipo, de dois dormitórios, com aquela característica de um quarto para cada lado, banheiro, tem varanda também, você vai conferindo aí todas as plantas dessas metragens de dois dormitórios, plantas flexíveis também, então você consegue deixar com um dormitório e ficar com a sala ampliada, a sala fica grandona, ideal, para quem gosta de receber os amigos no apartamento, e a gente tem metragens que vão de 32 a 37 metros quadrados, com a mesma característica, dois dormitórios e varanda no apartamento, perfeito, perfeito para quem já tem uma família e quer economizar na compra do AP, e agora eu vou começar a passar as plantas mais encorpadas, como essa que você está conferindo agora, planta de 42 metros quadrados, com dois dormitórios, repara que os dormitórios já são diferentes, ficam um ao lado do outro, então você tem essa área íntima bem separada, e um apartamento com dois banheiros também, o banheiro no quarto principal, que é a suíte, tem um outro banheiro social, além da varanda com ponto grill, realmente uma ótima opção, para quem já precisa de um segundo banheiro, uma planta bem compacta, e muito bem distribuída, em 42 metros quadrados. Planta ok! Vamos agora ao que interessa, eu vou falar para você os valores aqui, de cada unidade, do Mude Pátio Butantan, apartamento, como você sabe, bem econômico, vamos aproveitar essa oportunidade, já estou deixando o meu contato, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, via mensagem, pode telefonar também, bem o que importa, é você garantir uma unidade, aqui no Mude Pátio Butantan, financiamento pelo programa Casa Verde Amarela, então você já vai assinar com a caixa, poucos meses depois, de comprar o apartamento, uma forma mais segura, mais econômica, e os apartamentos aqui, você vai encontrar, a partir de 183 mil reais, está muito barato, pelo que é praticado aqui na região, até porque, não tem muita oportunidade, nem prédios prontos, a gente encontra, aqui no Bom Filho e Olhe, eu mesmo ando recebendo muitos contatos, de proprietários, que querem vender os apartamentos, e são poucas opções, aqui na região, você pode entrar em contato comigo também, que eu te passo todas elas, mas se você quer, um bom negócio, ter um fluxo de pagamento, mais estendido, o Mude Pátio Butantan, vai ser a opção perfeita, 36 meses, para você pagar o valor de entrada, do apartamento, está fácil demais, vamos aproveitar, eu fico à disposição de você, caso queira enviar documentação, de andamento aqui, no processo de compra, do Mude Pátio Butantan, e por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, do vídeo, do produto, e eu retorno, com um novo lançamento, aqui em São Paulo, um grande abraço a todos!